Mãe de Jesus Vá-nos a graça do teu amor Irá-nos a rainha dos céus Sou do meu mar, o tecido de luz Faz como a terra se cabe na terra E haja entre os homens a paz de Jesus Se em teu regaço, bendita Mãe Toda a amacura remédio tem E as nossas almas bebem de nós Junto da guerra fazer a paz Vá-nos a rainha dos céus Sou do teu mar, o tecido de luz Faz como a terra se cabe na terra E haja entre os homens a paz de Jesus E as crianças morrem podão Pelos bebeminhos sem lábio e pão Pelos sons saudados que há de a mão Senhor, escuta a nossa oração Miraculosa, rainha dos céus Sou do teu manto, o tecido de luz Faz como a terra se acaba na terra E haja entre os homens a paz de Jesus Viraculosa, rainha dos céus Sou do teu manto, o tecido de luz Faz como a terra se acaba na terra Que haja entre os homens a paz de Jesus Que haja entre os homens a paz de Jesus Que haja entre os homens a paz de Jesus